Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o nosso canal Sertão Pé-de-Séu do Arari e hoje a gente está fazendo mais um vídeo aqui onde estamos adubando o milho está lá na frente, planta por planta, eu vou aqui jogando a lança uma semente de capimombaça, o tempo está bem bonito para chuva, acredito que daqui a pouco a chuva vem a aterrar essa sementezinha a ideia aqui é fazer o corte desse milho para silage fazer o corte desse milho para silage e em breve fazer o corte do capimombaça também para silage aqui ao lado a gente tem as roças de capim correndo a palma lá na frente vocês podem observar lá na frente a gente vê a roça de palma puxar aqui a câmara um pouco esse plantio de palma bonito demais ele se destaca o capim corrente aqui a gente está com ele bem fechado porém a gente quer fazer mais volumoso e estamos fazendo um teste aqui com o capimombaça vamos ver como é que ele vai se sair aquele plantio de palma lá que a gente fez está fazendo na realidade para fazer um pasteixe direto eu optei também por plantar o capimombaça no meio e vou fazer o controle do pé da planta com herbicida todo ano nas primeiras chuvas eu faço o controle com herbicida no pé da palma vamos plantar uma palma gigante que é uma palma que um pouco da palma a mão de moça né e depois a palma gigante a palma gigante é uma palma que aceita mais concorrência até mesmo com o mameleiro antigamente tinha roça de palma onde o mameleiro cobria ela e ela se sobressaía a palma gigante por isso que a gente vai optar por a palma gigante é onde vamos usar a palma e o capimombaça tudo junto cimento eu comprei a 35 reais o quilo e aí e aí e aí e aí e aí e aí